Nesta segunda, uma noite especial para toda a família. A partir das 15h para as 9h da noite, vamos descobrir mistérios. Todos os livros da biblioteca têm a mesma rosa. Conhecer novos amigos e viver muitas aventuras. Como entrar no coração de uma criança, uma caverna onde brindos e sonhos Se misturam com fé, coragem, diversão, amizades, travessuras, confusão Estreia! A Caverna Encantada